Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV, em parceria com o rei das redes sociais, Rodrigo Risso, da página Friburgo Urgente. A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou no início da noite desta sexta-feira o mais recente boletim relacionado aos números de casos e óbitos de coronavírus na cidade. Agora são 2.613 casos positivos, sendo 360 em profissionais de saúde, com dois óbitos confirmados no setor. 51 casos seguem sob investigação, 44 estão em casa, aguardando o resultado de exame, 4 estão internados nos hospitais da cidade e 3 óbitos seguem sob suspeita. Já foram confirmados 106 óbitos por Covid-19 em Nova Friburgo e 1.175 pessoas já se recuperaram da doença na cidade. 4.271 testes foram descartados, de um total de 6.935 testados. Este foi mais um Plantão Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também através do telefone da Nova TV 2522 9058.